As mulheres são maioria entre os voluntários em todo o país, segundo o IBGE. A mesma pesquisa também revelou a região do país onde mais pessoas se dedicam a esse tipo de atividade. Aquele abraço e um beijo que fazem toda a diferença na vida de quem já chegou aos 84 anos. Dona Marta conta que é aqui no abrigo onde encontra o apoio e carinho de que precisa. Trazem as coisas, um lanche para nós, tem muitas atividades aqui. Em todo o Brasil existem mais de 7 milhões de pessoas que exercem algum tipo de trabalho voluntário. E as mulheres são as mais atuantes, segundo o IBGE. Adriana é publicitária, casada e mãe de um adolescente. Apesar da rotina intensa, ela não abre mão de ser voluntária. A gente pode encontrar um tempinho, um dia que seja, um final de semana, um sábado, para estar se dedicando às pessoas. Este abrigo de senhoras que existe há 81 anos em Belém é mantido basicamente por voluntários, que se responsabilizam desde a comida até as atividades de entretenimento para quem mora aqui. E isso não é por acaso. O levantamento do IBGE aponta o norte do país como a região que tem mais voluntários. A média de trabalho deles passa de 7 horas por semana. As pessoas vão suprindo as deficiências dos serviços públicos com atividade voluntária. E elas se implantam como uma atividade complementar. Um gesto de carinho é a recompensa para quem faz o bem. E é isso aqui, olha. Esse carinho de quem às vezes não tem ninguém. E é uma família que nós formamos. As famílias do coração, as famílias de amor.